Oi! Acho que vocês estão sujos. Acho que agora deu uma melhorada. Oi, oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Já quero pedir pra vocês, antes de começar o vlog, antes de acompanhar o dia de hoje, deixar bastante like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Às vezes eu recebo comentários. Ah, tem gente lá na frente. Às vezes eu recebo comentários de gente falando assim, nossa, Glê, eu assisti seus vídeos e eu nem era inscrita. Então dá uma olhadinha pra você não perder as novidades, os vídeos, quando eu publicar e você ser notificado, tá bom? Então, vamos acompanhar o dia de hoje e vou gravar um pouquinho pra vocês. Ontem à noite, hoje a casa é minha, né? Então ontem à noite eu já dei uma bela de uma organizada só pra eu pegar a vassoura e varrendo. Diga onde você vai, porque eu vou varrendo. Diga onde você vai, porque eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Então vocês podem ver que a sala, tudo bem que já começou uma baguncinha ali das almofadas, mas eu tirei toda a bagunça ontem à noite, eu vou pegar a vassoura e já vou varrer aqui a parte de baixo. A parte de cima eu vou deixar pra depois, porque as crianças ainda estão dormindo. Mas aqui embaixo, ó, tem uma blusinha minha aqui que eu preciso guardar, minha touca de cetim que eu acordei. Arrumar só, né, a almofada, levar aquela almofada de nó também vou guardar. Mas de resto, gente, tá tudo organizado. Minha caneca que eu tomei chá ontem à noite. 91, existe isso, misericórdia. 91 de janeiro. Ô senhor! É que as crianças ficam brincando, embolam tudo. Enfim, mas é isso. Tô caçando meu chinelo que eu vou lá fora. Gente, já já vou guardar isso, vou deixar aqui, vou pegar a vassoura e vou começar a varrer com essa casa. Vamos ligar o barzinho. Segundo o Ricardo, a nossa lareira. A nossa lareira artificial. Já não bastasse os dias que a gente tá ficando sem água. Aí tá vindo a água da rua, mas não dá pra receber porque tá com vazamento. Vou dar uma estrada pra vocês. Que sofrimento que acontece. Teve vazamento. E tava vazando desde o final de semana. E aí agora eles vieram arrumar, então por isso teve que fechar o registro. Não precisa lavar a roupa. Ontem já ficou fechado o registro, né? Porque ele viria só hoje. Mas aí ontem quando acharam o vazamento certinho, aí já fecharam. Nossa, o pinho é longo, enorme. Aí já fecharam o registro pra esperar pra vir pro cara arrumar. Então estamos desde ontem com o registro fechado. E é isso. Vazou. E aí fechou. Gente, já catei a vassoura, eu comecei a limpar aqui, varrei essa sala. E o que que acontece? Eu tenho... Como é que fala? Gente, eu tenho... Deixa eu sair da vossa pra ficar melhor. Eu tenho... Ai, como que tem nome? Aspirador. Mas acabo usando só a medida de faxina, né? No dia a dia acaba sendo mais rápido. Então acaba sendo vassoura mesmo. Dia aonde você vai? Que eu tô mais linda. Como gravar aqui? Não tem, gente. Vou enfiar vocês aonde? Deixa eu ver se eu coloco vocês aqui em cima. Daqui, será que vai? Opa. Vai, não vai. Foi. Foi? Foi. Passar meu cheirinho aqui, ó. Gente, ó. Fica a dica pra vocês. Já falei várias vezes nesse vlog, ó. Nesse vlog não. Nos vlogs aqui no canal. Eu amo esse cheirinho da marca Casa KM. E dessa cor roxinha. Ó, eu preciso... Pintei minha unha. E aí, gente, eu não tiro os borrões. Porque depois sai na água, ó. Tá vendo aqui, ó? Sai depois tomando banho, lavando cabelo, lavando louça, enfim. Então, aí tem desse produtinho, tem o verde, o laranja e esse roxinho. Os outros eu não gostei. Agora esse roxinho é maravilhoso. Espirrar só desse lado, que as crianças já acordaram, já eles vão vir pra cá. Então, aí não vai dar tempo de secar certinho. Então, vou espirrar só desse lado. Ah, que cheirinho maravilhoso. Hum, isso aqui eu vou ainda guardar lá em cima. Essas coisas também. Aí eu já deixo aqui, ó, no cantinho. Gente, as crianças já acordaram, peraí. Mamãe. Mamãe. Oi. Você tá conseguindo ver? Ver o quê? A coisa que eu não tô vendo, uma bolinha. Ela já for... De ver. Isso aqui. Ah, mas vocês não são essenciais de nada, não? Não, gente. De nada. Deixando isso aí. Ó. Bom dia. O que é? Tá vendo? Ó, já que a mamãe tá barrendo aí, viu? Tem essa loucinha pra lavar. Mas antes eu vou limpar esse fogão, que tá só na misericórdia do Senhor. Olha isso. Nossa Senhora da bicicletinha. Gente, vamos se hidratar. Beba água. Louça lavada. Fogão limpo. Ó, tudo bonitinho. Que é isso aqui? Pronto, ó. Tudo certinho. Limpinho, bonitinho. Eu não consigo limpar só a pia e deixar o fogão sujo. Mas também eu limpo só uma vez, né? Não fico o dia inteiro limpando, por exemplo. Ah, vai partir pro almoço, a janta. Aí agora, só amanhã eu limpo. Se não, misericórdia. E a louça, a vida se encarrega de secar. Gente, já tô até do cabelado, a misericórdia. E vocês nas roupas. O que que acontece? Esse meu vestido aqui, pegou um pouquinho de pelo. E aí, gente, que lute pra tirar. Pior que o bicho é longo. Ó. O que que eu vou fazer? Vou... Fazer aqui e vou tirando assim. Ó. Tá saindo tudinho, bonitinho. Vocês tem dica do que tirar com mais facilidade? Uma bosta preto, né? Não sei por que eu ainda pego roupa preta. Até gosto de roupa preta, mas preto você piscou, já tá cheio de pelo. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá saindo tudo aqui, ó. Tá vendo? Na fita. Ai, gente. Aí eu sei que vocês vão falar assim, Belê. Mais preto, você lava só com preto. Mas, nessa falta de água, nessa estiagem, ou você coloca tudo junto e misturado, ou você vai ficar sem lavar. Porque não dá pra ficar separando roupa, não, gente. É lavar e depois a gente que lute pra tirar os pelos. Porque, olha... Pronto, ó. Vou pegar mais fita, porque esse aqui já foi tudo. E aí, é essa. Nós brasileiros... Nós brasileiros temos um minuto de sossego. Gente, vou parar de gravar agora, porque eu vou colocar algum vídeo no YouTube pra eu ir assistindo e me distraindo. Gente, partiu agora a academia. O buraco ainda tá ali. Um buracão. Acho que o cara foi almoçar e mostrou pra vocês. Buraco. Hã? O que aconteceu lá? Aconteceu que tava vazando água. Cuidado pra não cair no buraco. Ah, Matheus. Ah. E esse cabelo? Você penteou esse cabelo? Deixa eu ver. Olha aqui pra mim. Nem lavou o rosto, nem escovou o dente hoje. A gente penteou o cabelo. E aí, teu pai? Me like I was falling through in the air. No one begged myself to hold my hand. E aí, meu pai? E aí, meu pai? Criança, já chegamos. Olha esse tempinho de chuva. E sim, gente. Daqui a pouco chega dezembro, Natal novamente. E o Ricardo não tirou ainda o negócio do pisca-pisca. Ah, aham. Aham. Vamos? Pessoal. Tomou banho. Tá friozinho, né? Ah. Quando... Olha, eu quero morrer quando vocês falam que... Gleu, não coloca almofada no meu sofá porque não para, gente. Aqui para, não para. É uma eterna... Arruma, desarruma, arruma, desarruma, arruma, desarruma. Matheus tomou banho, colocou a roupa de frio, pijaminha, né? Vida boa de criança. Gustavo estava lá tomando banho. Machucou a mão? Aonde? Aqui. Ah. Você levou a tua roupa no cesto? Tem certeza? Tem certeza? Não. Ó. É o primeiro que eu gostei. Gente, o que é isso, São Pedro? É chuva atrás de chuva. Gente, aqui em casa eu tenho o Rodrigo Hilbert. O Rodrigo Hilbert, ele está... Eu deixei ele para trás em 2004. Ó, o Ricardo está preparando o arroz. O que você vai evitar aqui que está já um tempinho aqui? O ovo. Tempinado, tudo está esquentando. Por isso que explode. Aquele... Aquele fez bisteca. Hum... Cheirinho bom, hein? Capôs. Você sabe que não é isso o azeite, né? Então, outra eu não achei. Mas isso aí... Vira óleo. Então, mas como eu quero só dar uma lambuzadinha mesmo... Mas se é para virar óleo, pega o óleo que não é barato, né? Não tem óleo. Não tem óleo? Olha lá a óleo. Não vi. Ali, ó. Um óleo fechado, ó. O cozinheiro não fica olhando as coisas nada. Mas olha lá. Gente, olha o óleo aqui, ó. Ele pegou o azeite aqui. Olha o óleo fechado e olha o óleo aberto. Ó, vou tomar. Mas você penteou o cabelo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você penteou. O que você está fazendo? Puxa saco. E o outro? Por que você quis beber na copa do seu irmão? É. Hã? É porque eu gosto. Mas por que você não bebeu no teu? Bebeu no sujo. Nossa. Gente, eu vou tomar banho. Nossa, a comida do Ricardo. O cheiro é tão gostoso. Hum, cheirinho bom. Cheirinho bom, cheirinho bom. Ai, meu Deus. Eu estou com uma dor nas costas. Uma preguiça. Tá esse tempo chuvoso. Acho que eu vou tomar banho. E vou capotar. E vou dormir. Tirar o coxinho da tarde. Quando as crianças forem cochilar também. E o que acontece? Hoje eu preciso fazer cronograma. É, Bilar. Então o que eu vou fazer? Tomar um banhozinho rapidinho. Só para tirar a nhaca do corpo. E hoje é dia de fazer hidratação. Acabei de ver aqui no aplicativo. Dia de fazer hidratação no cabelo, na zuba. E só cai água. Misericórdia. Todos os dias estão chovendo. Ai, deu uma preguiça. O cara colocou o negócio lá para não... O trabalho dele, né? Não ir por água abaixo. Ó. Claro que não, né? Obrigado. Obrigado não. Vai, vamos entrar. Tá frio, tá frio, tá frio, tá frio. Corre, 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 corre. Que papá gostoso que o papai fez, hein? Matheus, falando que papai é café. Pão com ovo. É, mas é, né? O quê? De janta é pão com ovo, não é, Matheus? De janta? Ô, de janta não, de café da manhã. Não é? De café da manhã não é só pão com ovo? Não é, Matheus. De janta é pão com ovo. Café da manhã. Café da manhã. Minha gente, tomei banho. Fiz a hidratação no meu cabelo. Tá bonitinho agora. As crianças foram dormir. Acabei de colocá-los pra dormir. E eu vou deitar um pouquinho aqui no sofá. Não vou dormir. Aliás, se o soninho vir, a gente se tira um cochilinho. Mas eu vou responder vocês aqui, os comentários aqui no YouTube. Então é isso. Olha o borrachudo. Aqui, ó. Porcão aqui, de porcão da Índia. Não tomou banho. Olha, piorou. Veio, foi comer e não tomou banho. Colachinha. Minha gente. Nossa, que preguiça. Olha o Ricardo. Nossa, descabelada. Não consegui cochilar não, gente. O Ricardo deixou um despejo aqui pra fora. Ainda bem que tá frio. O arroz que o Ricardo fez fica soltinho, gente. Eu sou apaixonada pelo arroz dele. Mas agora o que que eu vou fazer... Vou fazer... Meu chazinho. Ó. Faço uma caneca de... Aliás, coloco uma caneca de água, né? Pra fazer uma caneca. Cadê você? Que não quero mais aparecer. Gente, cadê? Oxe. Cadê que eu venho a ver? Aí, meu povo, o que que eu faço? Coloco um pouquinho... De gengibre em pó. Só um pouquinho. Tá bom. Aí, coloco minha canela em pau. Quando acaba a canela em pau, eu coloco a canela em pó. Mas como tem... Deixa eu dar uma mexidinha. Agora eu vou esperar levantar a fervura. E aí eu coloco os outros dois ingredientes. Ó. Levantou a fervura? Aí, agora sim, eu desligo o fogo e coloco os outros dois ingredientes. Então, agora eu desligo o fogo. Gente, ó. O que que acontece? Agora eu coloco os meus chazinhos que eu deixo ali. E aqui, ó. Tcharam. A gente vai passar de morta-viva, né? Ó. Esse eu já não falei pra vocês em vlogs. Passiflora mulungum. Pra relaxar, pra dormir. E aqui é diurético. Hibisco e cavanina. Aí, eu coloco uma colher de sopa de cavalinha. Como eu já faço sempre, então assim, eu já tenho mais ou menos uma noção da quantidade. E aí, o hibisco eu pego algumas coisinhas assim, ó. Essa aqui tá grandão, eu vou pegar só mais uma, ó. E aí eu pego um ponhadinho de hibisco. Dou uma mexida. Então, agora eu vou tampar e vou deixar por quatro minutinhos. Aquecer a airfryer pra fazer um pão de queijo pras crianças. Ah, pão de queijo tá ali, hein. O que que eu vou fazer agora? Vou lá na frente ver se tem acerola. Pra eu fazer um suco. De acerola laranja pras crianças. Tem coisa... Não tem. Tem algumas. Oi. Segura aqui pra mamãe. Vou pegar alguns aqui. Ó, obra do Ricardo. Colocou uma maçã aqui. Vou deixar um pouquinho de molho, gente. Quase não tinha. Porque depenaram. E eu falo depenaram. Geralmente é uma pessoa que depena aquilo lá, o Ricardo. Gente, não vai dar pra fazer o suco de laranja com acerola porque não tem laranja. E aí, como as crianças são do Ricardo, então ele pegou o comando. Ele tinha descido. Aí ele vai lá acabar de preparar o café da tarde das crianças. Pão de queijo já tá pronto. E aí o restante agora vai ficar por conta do Ricardo. Tá um silêncio essa casa. Vamos ver. Cadê as pessoas que se habitam nesta casa? A bagunça aqui, minha filha. Ó. Só amanhã agora pro Ricardo arrumar, que amanhã a casa é dele. Ora, ora. Ó, cuidado com aquele buraco lá. Ele nem é pra ir pra lá. Onde você vai, Rota, Elso? Ah, já sei. Número 2. Não, número 1 não. Número 2. Gente, os pernilongos tão me atacando. Passa repelente. Não, tá me atacando. Não, porque mamãe passou repelente em vocês, né? Tá me atacando aqui, ó. Hã? Vou fazer isso aí. Claro que não. Não. Mamãe passou repelente em vocês. Gente, olha aqui. Tá me atacando. Né? Pikachu. 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 E depois se machucar com uma testa. Tá. Tá. Uhum. A criança aprende fácil e rápido as coisas, né? Cuidado com o buraco lá, hein? Pelo amor de Deus. Pô, esse pijaminha aí também já tá pra quase se despedir dele, né, Matheus? É, mamãe, mas tem uma vida que eu fiz pra Matheus. Por quê? Vem cá ver. Vai cair, ô. Gente, devagar, não vai fazer graça, não. Já coloquei meu pijama. Tô aqui vendo um vídeo. Misericórdia. O tanto de gente que eu falo. Tô picotando tudo. Tipo, cada coisa que eu vou falar... Gente, olha isso. Gente, vou fazer café. Gente, vou comer. Gente, 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 gente. Ah, coloquei pijaminha. Tá frio, gente. Tá frio. Depois eu vou lavar o rosto antes de dormir, fazer o skincare, enfim. Mas tua banho já tomei hoje. Tá tudo bem. E o que que acontece? Nossa, eu falo muito, gente. Até me rita. Só que na hora que você tá gravando, você nem percebe. Meu Deus, eu picotei. Tipo, era um vídeo que era pra ser normal. Eu picotei em 10 mil pedaços. Tirando. Gente, 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 gente. Nossa Senhora da Aparecida. Me dê a mão. Cuida do meu coração. Eu vou tentar me policiar. Eu já tinha reparado isso, que eu falo muito gente. Até nos stories. Eu vou tentar me policiar para não falar tanto gente. Que coisa chata. Mara que eu tenho que cortar as edições. Jura? Nossa Senhora. Tem um vídeo que não começa, gente. Gente, eu já falei. Cara, é muito chato, né? Não fica irritante? Eu corto os seus vídeos. Nossa, esse vídeo eu já cortei uns 10 mil, gente. Arrumar outra palavra. Pessoal. 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 Deixa eu continuar aqui, gente. Olha, deixa eu continuar aqui, gente. Olha isso. Deixa eu continuar aqui, pessoal. Porque, pessoal. Não adianta, não é a questão de agentes, é pela machada. É que você repete muito. É a força do hábito. Se você trocar a palavra agente para o pessoal, o pessoal fica chato. Fala pessoal, 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 pessoal. Eu vou... Não, mas sabia que tem... O que é isso? Não sei. Maçã. Ei. Não, é a época de passar aqui. Não, já estava aí. Não é acabou de passar. Mas já estava. Eu vou tentar me policiar para falar. Menos... Pô, 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 pô. Ai, eu vou lá ainda. Eu vou tentar me policiar para falar menos, gente. Tenho medo de tentar. Então, vou começar... Vou continuar, aliás. Aqui. Foi me saiu do vídeo. Ai, gente. Ai, pessoal. Ai, eu estou morrendo de sono. Agora são 7h40. Estou pensando já em tomar meu chazinho. E... Vamos cá. Hoje as crianças são do Ricardo. Então, não precisa me preocupar com isso. Casa está limpa. Bonitinha. Organizada não está mais. Porque a criança dentro de casa, ó. Fica assim. Eu acho que vou fazer isso. Ultimamente. Ultimamente não. Depois que eu comecei a fazer academia. Eu percebi que eu ando tendo muito sono. Muito rápido. Assim, tipo... Muito cedo, aliás. Véi, né? Dormindo com as galinhas. Acordando com os galos. Mas eu acho que é por conta de... Mãe. Coloca... Coloca lá no... Na tomada. Eu acho que é porque... Uma coisa leva a outra, né? Tipo, se for exercício puxa você querer se alimentar melhor. O que puxa também fazer exercício é... Você... Gasta muita energia. Então, teu corpo acaba assim... Arreando a bateria mais rápido. Mais cedo. Isso procede, mãe? Com certeza, você gastou muita energia. Então, por isso que eu ando tendo sono muito cedo. E outra, começa a entrar tudo no normal, né? Sono, na hora que é pra ter sono, né? Nossa, mas eu tô com sono agora. 7h40. Então, mas agora... É o primeiro horário, normalmente, que o seu cérebro... Ele produz melatonina. Melatonina? Deixa eu pesquisar. O canal da Glênia tem na área de cultura. Eu vou preparar um café pra mim. Agora são quase 11 horas. Melatonina? Ah, é esse mesmo. Hã? Quando começa a escurecer... Por exemplo, o seu cérebro... Quanto mais cedo ele tem contato com o sol... Calma, gente. Professor Ricardo, nada. Quanto mais cedo você tem contato com o sol, mais sua cabeça sabe que ali começou o dia. E quando começa a escurecer, começa a cair a noite, é o primeiro horário que o seu cérebro produz a melatonina, que é o hormônio pra você, ó... Apagar. Apagar. Aí o que acontece? Normalmente as pessoas não dormem naquela hora que a noite cai. Só o pessoal da roça, o pessoal mais antigo. Eu queria, por exemplo. Que é o certo, né? Tipo, caiu a noite, vem o sono. Aí o seu cérebro produz a melatonina. Por isso que o povo da roça acorda tão cedo. Tipo... É, porque ele acordou, o sol nasceu. Acorda cinco horas. Quero ver quem bocejou. Deixa nos comentários se nesse bocejo você bocejou também. Aí o que acontece? Se o seu cérebro faz isso agora, você não dorme. Você fala assim, não vou dormir não, cérebro. Daqui a pouco você desperta, sabe? Tipo, deu oito e meia. Que hora que agora? Ah, pior que ultimamente não. Ultimamente eu ando só sono atrás de sono. Mas deu oito e meia, nove horas normalmente o pessoal normal. Aí já acorda, ele dá uma ligada e tal. O cérebro fala assim, ah, você não vai dormir? Então beleza. Aí quando é umas dez da noite, ele manda de novo a melatonina. É como se ele falasse, agora vai dormir, deita, dorme. Aí o que você faz? Às vezes você, não. Eu preciso assistir essa série aqui, não vou dormir. Preciso assistir Big Brother, é fazia, acorda de campo. Não dorme, aí ele deixa você ir. Depois, quando for tipo assim, de madrugada, ele manda de novo a melatonina. Ah, então depois, tipo, depois das dez horas, ele manda só a melatonina? Não, não é que é regrado. Tipo, normalmente, quando a noite não teceu, eu tô do sono de melatonina. Você já começa a ficar mais sonolenta. Aí você não dorme. Aí depois umas dez, dez e meia, depois manda de novo. Aí dá aquele soninho de novo. Se você não dorme, você pode ver. Se você tentar forçar, chega de madrugada, você tá meio ligadão. Então, o seu cérebro fala assim, desista esse cara aí. Fica acordado, né? Aí depois tem a hora que ele manda de novo. Tipo, tô precisando dormir. Dorme. O seu cérebro bota a ordem em tudo. É ele que fala pra você aí, fazer cocô. Ele fala pra você aí. Quando você tem que dormir, quando você tem que comer. É tudo mensagem que já não toca a cabeça. Tipo, ó. Liberou. É, grelina. Grelina é o hormônio da fome, né? Grelina, ó. Vamos ver aqui. Ó. Grelina. Grelina, ó. Grelina. Grelina, hormônio. Ah, isso mesmo, ó. Tô errado não, tá vendo? Eu aceso aqui. Então, tudo funciona com os hormônios. Ele manda, tipo assim, a grelina. Se o seu estômago fala assim, tô com fome. Manda a mensagem pro cérebro lá. Grelina. Aí ele produz grelina. Aí você fala, hum, é uma fominha. Aí você fala assim, eu preciso dormir. E aí o seu corpo fala, ele produz melatonina. Aí você, ai, que soninho. Quero ir no banheiro, produz o hormônio. E a endorfina? A endorfina é o que você libera depois do exercício. Você dá aquela sensação de paz. Ai, que delícia. Ainda bem que eu fui pra academia. Só através do exercício? E chocolate também. Gostei dessa parte do chocolate. O fogo do chocolate é que depois vem o rebote, né? Você fica aquela sensação, tipo, nossa, que bosta. Você fica, tipo, com a sensação boa, só é momentando passageiro. Colocou na boca, sei. Ai, meu Deus do céu. Aí depois vem o desânimo, o cansaço. A dependência de querer mais chocolate, mais e mais. Gente, isso aí é isso. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Se vocês têm alguma dúvida, que aí o Ricardo pode gravar explicando certinho. Esse é um vlog, né? Coitado do Ricardo, tipo, eu sou louca. Mas, se vocês quiserem, aí o Ricardo vem e grava explicando como é que funciona o seu corpo. Como pode melhorar e tudo mais. Se você é sedentário, então, se você tem alguma dúvida e tudo mais, tá? Deixe nos comentários. Exatamente. Vamos encerrando por aqui. Eu vou acabar de cortar o gente desse vlog. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixe bastante like. Que like, maroto. Por favor. Só pela explicação do professor aqui, do personal trainer. Então, deixa um like pra ele. Deixa um like pra mim. Se inscreva no canal, quem ainda não for inscrito. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. 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 So it smells like her perfume Now I really get what the love